Aqui está quente. Acho que é, né? É isso mesmo, K06. Só que o zero não vale nada. Zero e a esquerda. Zero à esquerda deste lado não vale nada. Só vale zero à direita. Olha lá, ali está ele. Nós estamos no K5, na verdade. Não é K6, né? Nós vamos descer de novo. Descer por lá também, pai? Não. Volta a caminhar. Vem lá. Vou botar lá para pagar.